Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para comentar o final de Cavaleiro da Lua. E extinguir de vez a Casa dos Leigos. Porque agora sabemos de tudo. Mais ou menos, né? Porque a Disney levantou uma bola e falou Vou fingir que vou cortar aqui. Aí a gente ficou mal lá. E é isso. O que vem agora? Bom, antes de mais nada, já quero avisar você que não fizemos vídeo sobre os episódios 4 e 5 que a gente estava viajando, fazendo um doc, fazendo um monte de coisa. Então não deu para entregar os vídeos para vocês. A gente ficou doente também no meio desse caminho. Bizarro, tudo acontece. Mas cá estamos nós para conversar um pouquinho sobre esse arco final da temporada de Cavaleiro da Lua. Que ninguém sabe, já começa aí com a primeira grande dúvida dos fãs. Ninguém sabe se vai ser realmente uma minissérie, como eles anunciaram inicialmente. Ou se existe alguma chance deles reverterem isso daí para umas temporadas próximas, né? Eu acho que até três temporadas. Você acha? Eu acho. Eu acho que ficou bem claro com o Spencer. Aham. Spectre. É, Spectre. É a pessoa que vai falar e não fala o nome do... A gente sabe de tudo, mas não sabe nem o sobrenome. É, então a gente está revivendo a Casa dos Leigos, que você queira. É isso. A Casa dos Leigos mora em nós. Exato. Ela habita nosso coração, finalmente. Então, mas eu acho que existe uma grande chance de ser... Super temático de Star Wars, porque hoje é Star Wars Day, falando de Cavaleiro da Lua. Porque está tudo na Disney. Está tudo valendo. Vai. Fale com a Ana Vendes. Existe uma grande chance de abordar esta nova personalidade, que no quarto episódio já estava lá dentro da arca. Sim. Dentro do... Como é que é o nome daquele negócio? Sarcófago. Sim. Estava dentro do sarcófago, balançando, tipo, eu existo! E aí... Para mim já ficou bem claro, né? Sim. Porque a gente tinha conversado sobre os personagens que o Mark tinha dentro dele. Existia esse personagem chofer? Sim. Ou taxista em algumas histórias? Maravilhoso. Eu acho que ele é melhor que Mark, hein? O negócio do mal e triste. Ele é o mal. É, eu acho que ele é melhor que Mark. Ele não é triste, ele é mal. Mas eu acho que ele é triste. E fala em italiano. Eu acho que ele é triste, sim. Me deixa achar que ele é triste. Tá bom. Bora bolas. Você pode achar o que você quiser, se quer. É isso. Não, mas assim, eu acho que essa é a questão. Porque é lorota falar que não tinha previsão para novas temporadas e inserir no último segundo esse personagem da Santa Pós-Crédita. Então, mas a Disney pode estar levantando uma bola aí para cortar em algum filme. Ele pode entrar em algum filme. A trama de Eternos é europeia. Sim. Ela foge do núcleo Nova York, né? Então, a gente tem ali Eternos. A gente tem o... Esqueci o nome do... Que é o personagem do John Snow. É, o Cavaleiro Sombrio, sei lá. Pode vir na história dele. Porque assim, a sensação que eu fiquei, gente, eu não sei vocês, é que essa temporada de Cavaleiro da Lua, ela foi um prólogo. Literalmente, assim, eu não me sinto tempo. A gente esperava alguma coisa do John Snow e nada. Nada. Mas eu não me sinto nem tendo chegado no capítulo 1 da história dele. Sim. Foi literalmente um prólogo do tipo, ó, negócio do Egito. Os deuses estão aí bombando. Tem ninguém morto. Vocês estão matando. Negócio de milhões de anos atrás não rolou. É negócio de presente mesmo. Estão aí todo mundo afetando a terra, mexendo no céu, fazendo um monte de coisa doida. E eles estão em guerra ainda, porque não resolveu a gente rancorosa, que não resolveu as tretas ainda do passado. Então, eles continuam se afetando, se abalando, pontando o dedo na cara e querendo matar o outro mesmo. Só que agora eles estão usando a gente, gente humana, pra fazer a treta deles, por conta deles, porque eles são deuses antigos. Então, mas não é interessante isso? Retornar o tema de deuses antigos próximo de Thor? Sim. É muito importante nesse sentido. E muito importante também por conta de uma mitologia que foi trabalhada lá em Eternos e que ficou mais ou menos explicada. É. Tem várias versões de interpretação aí disso, porque Atena, por exemplo, ela foi vinculada diretamente à deusa Atena, né? A deusa grega Atena. E cara, quando tu volta nos rolês da Mesopotâmia, pega os deuses gregos, tu começa a escarafunchar esse buraco aí, tu tem que explicar as coisas. Exato. Porque ficou mal interpretado. Teve gente que acha que Atena é a Atena e que a humanidade interpretou essa deusa. Que aquela heroína era uma deusa. Era uma deusa. E tem quem diga que ela, na verdade, inspirou, ela foi inspirada ou inspirou essa deusa, mas que na verdade não é, mas era uma representação visual ou ideológica. Então, assim, tem gente que acredita que é e tem gente que acredita que não é ainda. Aí agora veio esse negócio do avatar. Isso. Caso deuses egípcios em Cavaleiro da Lua. Mas a gente não sabe se os outros deuses fazem a mesma coisa. Então, assim, eles estão entregando... Porque nas histórias do Thor, várias pessoas que utilizam os poderes do Thor quando invocam o nome dele. Sim. Pode ser a mesma coisa em Amaral do Cavaleiro. E é a mitologia nórdica, né? Que a gente traz aí a interpretação. Ragnarok, também na Netflix, faz isso. Utiliza as pessoas como avatares dos deuses, só que, na verdade, descendentes desses deuses que, depois de milhares de anos, retornam com os poderes, mas não são especificamente eles. E aí a gente tem Loki, Thor, os gigantes de gelo. Isso. Tá tudo ali. O que que a Marvel tá falando? O que que ela quer? Será que a Marvel não quer justificar de alguma forma que os heróis que a gente conhece invoque poderes de deuses pra combater os celestiais lá no futurão? Então, e aí vem aquela parada. Tem multiverso. Isso. O multiverso traz os heróis que a gente conhece em versões diferentes. Tem a mitologia nórdica, já em Thor, a mitologia grega em Eternos e várias outras mitologias ali também, porque Eternos são Eternos, desde sempre. E tem, e aí vem todo o rolê de celestiais e tudo mais. E agora, em Cavaleiro da Lua, a gente tem a mitologia egípcia. Isso. E tá tudo conectado, porque assim, Eternos começa lá na Mesopotâmia, passa pela Mesopotâmia. Sim. E um dos líderes reis e sinistrões da Mesopotâmia era o Alexandre o Grande. E a tumba que eles acessam, a mit, é de Alexandre o Grande. Gente, não dá pra entender nada. É, você tem que entender a história, tem que estudar a história. O Clube dos Leigos, ele fica cada vez mais complexo de viver, inclusive. Porque a gente tá chegando todo dia no Clube dos Leigos e fala, vocês entenderam? Todo mundo não. E a gente tá, tipo, ficando especialista de leigo. Isso. Não sei o que fazer. Disney, o que que tu quer? O que que tu quer da gente, Kevin Feige? Exato. Esse seu mapa bizarro da parede, que lá até Joias do Infinito tava complicado, cheio de linha sendo cruzada. Nossa, agora... Nesse momento é um andar inteiro, né? É um mafoar pra esse aqui. É um mafoar, porque não sei o que fazer, pra onde vai, de onde vai. Então, e assim, eu queria muito ver Oscar Isaac, por exemplo, no cinema. E não gostaria. Ver num filme da Marvel... Não duvido. A cena final agora do último episódio, quando começa a batalha de fato. Então, eles e a Layla, que é um capítulo à parte da história. Eles, eu digo, o Steven e Mark, lutando contra a Amity. Ele vai trocando de personalidade, de acordo com a batalha, pra ir tirando vantagens das suas habilidades e dos seus poderes. E aí, vem a Layla, perfeita, sem defeitos, nunca errou. Aquela roupa maravilhosa, com uma asa que corta. Cara, e aí a gente pensa, a DC poderia ter feito melhor lá na Mulher Maravilha, né? Inclusive, eu acho que com a sequência da Layla, a Marvel, ela olhou nos olhos de Patty Jenkins e Gal Gadot e falou, fiz melhor, hein? Eita, Brasil! Porque não só a roupa de Layla, mas a cena da menininha também parando e falando... Igual! Você é uma heroína egípcia? E ela, aham! E ela, vamos lá, galera, mulheres! Vamos, esse é o nosso momento! É... Ficou, tipo, muito mais bonito e contextualizado do que a cena da Mulher Maravilha, hein? Exato! Não gosto de rivalizar mulheres, mas preciso, nesse momento, porque é igual, gente. Não, mas eu acho que não é nem rivalizar, porque assim, o trabalho entregue em Mulher Maravilha, 10 de 10! 10 de 10! O trabalho entregue agora... 11 de 10! 11 de 10! Mas não tem demérito na Mulher Maravilha! Não, Mulher Maravilha continua sendo maravilhoso! 10 de 10 ainda! Amo, amo! Só que eu achei melhor trabalhado. Mas eu acho que melhor trabalhado no sentido mitológico mesmo, sabe? Existe uma razão pra Layla estar ali. Exato! Ela já era bizarra antes de ser o avatar de uma deusa. Ela já estava na batalha e salvando o pescoço de Mark e de Stephen desde o início da temporada. E ela tem opinião, né? Ela tem conhecimento, ela tem opinião, ela tem atitude. Ela já tinha dominado a cena antes de se tornar uma avatar. E ela sabe que ela não precisa ser nada além do que ela já é pra vencer. Agora, uma coisa que eu queria trazer são as identidades visuais que a Disney usou desde que a gente chegou no Egito lá no terceiro episódio. Os episódios 4, 5, 6, eles focaram muito na mitologia. A gente viu ali que existe realmente um conselho de deuses que toma conta principalmente das atitudes dessas entidades. E porque elas estão em guerra há muitos anos. E tem que proteger mesmo, senão eles vão fazer disso daqui o grande zoológico deles, né? O grande hospício deles. Eles não estão nem aí pra vida humana. E eles descartam quem eles precisarem descartar. Então, vê um pouquinho da história do Harry, vê um pouquinho a Laila agindo também ali por conta da história do pai dela, que era um paleontólogo famoso. Vê a identidade visual que eles estão usando pra isso é muito legal, né? Ficou lindo. Todos os episódios ficaram lindos no Egito. Mas a gente tem que falar uma parada. Se Laila e Mark conseguem bater do Dr. Harrow, se eles conseguem bater de frente com ele, por que que todos os outros deuses caíram? Não sabemos. Não tem sentido, porque o Osiris é muito mais poderoso que todos eles. Mas eu acho que é muito uma questão de querer estar na batalha. O que eu percebi foi isso, assim. A maioria dos avatares ali dos outros deuses, eles ficavam do tipo, ó, tá dando treta ali. Tem que ver como é que vai resolver, hein? Eles ficavam só dos... Ih, bagunça ali, bagunça ali. Mas o Conchu, ele já era cheio de medo desses deuses. Sim, ele tem muito medo. Por que que a Mith não é? Não tem. Então, eu acho que o Conchu tem medo porque ele foi julgado negativamente. E a gente não pode esquecer que tudo que foi falado de a Mith pelo próprio Conchu, pra aquela galera ali do conselho, foi desacreditado. Eles... Agora, no último episódio que eles falaram... Ah, é, verdade, né? Era verdade, então. Tava acontecendo isso aí. Eles não acreditavam no Conchu, entendeu? É como se o Conchu não tivesse palavra e algum valor pra eles. E agora ele teve porque ele tava falando a verdade. Mas agora ele tem ali o poder dele, tem a versão de Mark que ele quer. Então agora ele pode seguir em paz, assim. Porque ele tava rico, né? Ele e o Mark Spector fazendo as tretinhas dele agora. O clubinho do Conchu. Mas eu adorei, assim. Toda a parte do hospício pra explicar a mente do Mark. Boa! Eu acho que a galera que tava esperando a representatividade de saúde mental. Pra esse personagem, né? Pra Cavaleiro da Lua veio. De fato, eles explicaram muitas coisas. Explicaram, inclusive, como que nasce um distúrbio. Com o passado do Mark, a questão da perda do irmão. E o que ele criou na mente dele, manipulado internamente, assim. Com tanta força de vontade. Que realmente virou uma realidade pra ele. Ele acredita nessa versão dele que é mais pura. É. E fica a questão, né? O que que é real? O que que é real? Se é ele no manicômio. Sim. Se é ele lutando contra os deuses. O que é a realidade? E eu acho que é mais um questionamento ainda. Será que importa saber qual é a realidade? Porque a partir do momento que você olha pra Vingadores. A vida inteira ali de Vingadores na Marvel. E percebe que muitos deles tem uma vida dupla. Vamos pegar o Homem-Aranha, que é o mais simples. O Peter Parker é um garoto ferrado. É. Que não tem saúde mental ali em questões emocionais na vida dele. Tudo dele dá muito errado. Ele precisa de dinheiro. Ele vive numa família que não é tão abonada assim. Ele tenta em diversas histórias em quadrinhos. Inclusive um estágio, um trabalho e tudo mais. Ele acaba lucrando com a sua vida própria de super-herói. Pra conseguir sobreviver e se alimentar. E ter uma vida digna. Por outro lado, o Homem-Aranha em si, ele é uma celebridade. É. Ele é um super-herói. O que é real na vida dele? Ele tem duas personalidades. Porque o Homem-Aranha, ele é muito mais confiante do que o Peter Parker. O Peter Parker é tímido, ele gagueja. Ele tem vergonha de quem ele é. Eu acho que Cavaleiro da Lua traz uma discussão muito legal pra todos os heróis que a gente conhece. O que é real e o que não é. Dentro da vida de todos eles. E se você pegar essa mesma explicação, cabe pra quase todos. Quase todos. Tirando o Homem de Ferro, que é autoestima de milhões. Mas mesmo assim, quando ele tá sem armadura, ele é frágil. Ele é frágil. Ele é viciado, ele é alcoólatra, ele tem várias fraquezas. Depressão. Isso. Tem muitas questões ali, né? Uma arrogância absurda. Esse alter ego heróico, ele salva a pessoa física que é o super-herói. Querendo ou não, o que o Cavaleiro da Lua faz, todos eles fazem também. Que é vestir uma roupa diferente. E se achar algo diferente de fato, né? E se libertar das amarras sociais. Sociais. Pra poder proteger a própria sociedade. Cara, o próprio Steven. Olha o Steven do primeiro episódio e o Steven do sexto episódio. É, confiante. É outra pessoa. Quando ele realmente se coloca ali como Mr. Knight, ele traz uma autoestima e uma força que o Steven não consegue ter. E olha a beleza desse episódio. E o legal é que a Laila chama eles pelo nome o tempo todo. Chama Mark e Steven. Mesmo com a roupa de herói. Então pra ela, ele não muda. Isso é muito legal. Mas olha a beleza desse episódio, né? Que passa por toda essa passagem do Mark, de segredos, de problemas, de... Questões mesmo da vida dele, né? Traumas. Isso que eu queria falar. E aí você chega até num ponto onde ele encara que o verdadeiro super-poder dele é ser ele mesmo. Ser ele. E quando ele entrega o seu coração, que tá leve e tá equilibrado, ele ganha o perdão divino, né? É isso. Eu acho que é uma história que representa muitas histórias. Por isso que eu queria muito ver esse personagem com outros heróis. Como ele agiria com outros heróis, sabe? Eu acho que ele seria totalmente apagado. Totalmente. Porque ele tem uma questão de saúde mental que ele se apaga sempre, o tempo todo, né? Talvez com o Dark Knight, funcione? Sim. Talvez. Porque assim, os dois têm o mesmo peso ali de... Dramático, né? É, e de ação em história, né? São guerreiros, né? Verdade. Tá todo mundo junto. E aí eles podem dissolver esse negócio dos deuses. Acho que uma segunda temporada é melhor do que um filme. Mas eu também queria ver o nosso Oscar Isaac no cinema, junto com outros heróis. Talvez resolvendo aí uma treta gigantesca que vá realmente precisar de todo mundo. Hoje à noite, quarta-feira, um dia em que o último episódio de Cavaleiro da Lua foi ao ar. Sim. Estaremos na live do Spoiler Alert, lá no canal do Mike. E aí a gente destrincha mais sobre todo o conteúdo do final, o que esperar de Cavaleiro da Lua no MCU. Eu acho que foi uma série muito boa, diferente de tudo que a gente já viu na Marvel. Trouxe um clima mais pesado, trouxe esse conceito de terror ali, mas ao mesmo tempo mitológico. Teve várias coisas arriscadas ali que eles conseguiram ir e que funcionaram muito bem. Eu só espero de verdade que a gente veja o capítulo 1, porque de novo, me sinto tendo visto seis episódios sobre um grande prólogo de Cavaleiro da Lua. E você, Panamentes? Eu sinto que esse último episódio foi todo cortado, por causa da notícia que ia ser de três horas. Acho que eles diminuíram esse episódio. Não acho que seria de três horas, mas acho que eles diminuíram os potenciais desse episódio. Talvez por VFX, talvez por tudo, porque precisa de muito, né? Muito. Todas as batalhas foram assim, vamos lutar! Aí corta a cena, já lutamos! É. Então assim, tem muita coisa... E eu acho que eles se utilizaram um pouquinho da troca de personalidade pra isso, né? É. E aí tem muita coisa ali que eu acho que deixou a desejar. Sim. Porque o episódio 4 e o 5 são episódios muito dramáticos e muito bonitos. O sexto é... Vamos terminar isso logo, porque eu não tenho mais tempo pra continuar contando a história. Eu fiquei com essa sensação também. Não, é ruim. Não, é uma história ruim. Não foi apresentada de forma ruim. E eu acho que aí fica a possibilidade de uma próxima temporada pra ser melhor. Sim. Comenta aí o que você achou de Cavaleiro da Lua. Em qual ranking de séries ela tá pra você. Queria muito que a gente fizesse esse exercício toda vez que saísse uma série da Marvel. Até agora a gente já teve WandaVision, Loki, What If, Hawkeye, Falcão e Soldado Invernal. Quase que eu esqueço dessa sempre. E... Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua. Meu ranking é WandaVision, Loki, Cavaleiro da Lua, Falcão e Soldado Invernal, What If e Hawkeye por último. Eu só troco o Falcão por What If. Boto o Falcão em penúltimo. Então tá bom. Comenta aí qual é o seu ranking, então, de séries da Marvel no Disney+. E vai lá assistir o nosso vídeo sem spoiler comentando Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Boa! Deixando já aqui avisado que amanhã, dia em que estreia Doutor Estranho no cinema, sai um vídeo aqui no canal com spoiler comentando tudo o que a gente achou do filme. E na próxima segunda-feira, às 20h, teremos uma live aqui no canal com convidados para comentar tudo sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também. Boa, Cris. Beijos! E que a força esteja com vocês. Tanto faz. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.